Muito bem gente, estamos aqui em mais uma aula de biologia, ok? Hoje nós vamos estudar toda a parte de citologia, lembrando que essa aula é para alunos do oitavo ano, quer seja manhã ou tarde, essa aula é para você, alunos do oitavo ano, ok? Vamos recapitular o gosto, ok? Vamos lá. Gente, na última aula nós falamos sobre membrana plasmática. Quando nós falamos sobre membrana plasmática, deixa eu referenciar aqui para vocês. Membrana plasmática é toda essa parte esbranquiçada que existe aqui nessa figura. Toda essa parte branca a gente vai chamar de membrana plasmática. Membrana plasmática tem uma propriedade muito importante chamada de permeabilidade seletiva. Professor, o que é uma permeabilidade seletiva? Gente, permeabilidade seletiva é uma propriedade da membrana plasmática de selecionar o que entra e o que sai. A gente vai chamar de permeabilidade seletiva essa propriedade que a membrana plasmática possui de selecionar aquilo que vai entrar e aquilo que vai sair de uma célula. Não pode esquecer disso. Uma propriedade da membrana plasmática. A membrana plasmática é essa parte esbranquiçada. A gente tem essa parte roxa aqui que é o núcleo. Ok? Está circulado bem. Está... Vou destacar bem aqui. É o núcleo. Núcleo. Vixe, professor, ficou fechado aí. O núcleo é essa parte aqui, que é roxa, da nossa célula. E o espaço entre esse núcleo e essa parte esbranquiçada aqui, essa parte branca, que é a membrana plasmática, esse espaço a gente vai chamar de citoplasma. Ok? Então, vamos ver de novo. Essa parte branca, a membrana plasmática. Essa parte roxa aqui é o núcleo. Uma propriedade da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva. Capacidade de selecionar o que entra e o que sai. Seleciona o que entra e sai da célula. Da célula. E essa parte entre o núcleo e a membrana plasmática, a gente vai chamar de citoplasma. Ok? Assim como na empresa, gente, toda célula tem seus departamentos. Na empresa, existe um departamento que liga, existe um departamento que cobra, existe um departamento que vai enviar produto, existe um departamento que recebe produto. Ok? Na célula, da mesma forma. Cada partezinha dessa aqui tem suas funções. A gente precisa aprender as funções de cada parte dessa célula. E é o que a gente vai estudar aqui. Então, por exemplo, na célula nós temos os ribossomos, reticulandoplasmático, rugoso, liso. O complexo golgiense não é de golgiense, viu, gente? Complexo golgiense, nós temos os lisossomos, as mitocôndrias, os plastos, centríolos, vacúolos e peroxissomos. Você só tem que aprender todos esses nomes? Claro, né? Se você tiver dúvida, se levanta a mão, que eu enxerro daqui, tá bom? Tu dá um grito ali na tua casa. E aí, pessoal, os vizinhos vão pensar que tu tá em... O que é CNA, mas não. Tá só estudando biologia. Então, vamos lá, gente. Começando pelo primeiro, os ribossomos. Qual é a função do ribossomo? Eu só preciso decorar tudo que tem nesses lados? Claro que não. O que você precisa aprender é que os ribossomos, eles têm uma função primordial. Os ribossomos têm a função de realizar a síntese de proteínas. Vamos destacar aqui, gente. Os ribossomos têm a função de produzir proteínas. Todas as vezes que você pensar em proteína, são os ribossomos que vão realizar essa produção, ok? Então, vamos lá. Lá no núcleo, vou voltar aqui à imagem, aqui dentro desse núcleo tem um DNA, que veio do pai e veio da mãe. 50% do pai e 50% da mãe, ok? Esse DNA vai mandar em todas as características do nosso corpo. Mas essas características do nosso corpo só vão aparecer quando as proteínas certas forem produzidas. Então, por exemplo, aqui dentro tem DNA que diz que a cor do teu cabelo é louro. Então, para poder o teu cabelo ser de cor clara, tem que produzir proteína em determinada quantidade para a cor clara. Isso aqui está dizendo que o teu olho tem que ser verde, o teu olho tem que ser azul. Então, significa dizer que o DNA vai ordenar toda a produção de proteína para poder o teu olho ficar de determinada cor. Então, todas as características que tem aqui dentro no DNA só vão aparecer se tiver uma proteína correspondente a essa informação que dá no DNA. E quem vai produzir essa proteína? Os ribossomos. Então, a função do ribossomo qual é? Produzir proteína. Aqui, realizando síntese de proteína. Então, o ribossomo é o nosso primeiro departamento da célula que tem como função produzir proteína. Só que esses ribossomos não vivem livre. Esses ribossomos, eles vivem grudados na parede de uma membrana dentro da célula, que é o retículo endoplasmático. Ele pode ser liso e ele pode ser rugoso. O retículo endoplasmático liso é aquele que vai produzir gordura. O retículo endoplasmático rugoso é aquele que vai produzir proteína. Vamos de novo. O retículo endoplasmático liso produz gordura. O retículo endoplasmático rugoso vai produzir proteína. E ele é chamado de rugoso ou granular ou granuloso. Tanto faz o nome. Ele vai receber esse nome porque os ribossomos estão grudados. Cada pontinho desse aqui é um ribossomo. E ele está grudado nessas bolsas aqui do retículo endoplasmático. Então, vamos lá, gente. Vamos pensar. O ribossomo tem que função? Exatamente. É assim que você acabou de dizer. O ribossomo tem a função de produzir proteína. Se ele está grudado na parede do retículo endoplasmático, então o retículo endoplasmático vai ter como função o quê? Produzir proteína. Ok? Quando não tem, quando ele é liso, produz gordura. Então, nós temos aqui o retículo endoplasmático liso e tem a função de produzir os lipídios. E o retículo endoplasmático rugoso tem a função de produzir as proteínas. Proteínas essas que vão ser exportadas para determinados locais. Vamos ver outro complexo golgiense, o complexo de golgi, tanto faz. Complexo golgiense, gente, ele vai funcionar de determinada forma. O DNA tem uma informação, ok? E essa informação precisa ser transformada em quê? Muito bem, proteína. E essa proteína vai ser produzida aonde? No ribossomo. Então, gente, a partir do momento que essa proteína é produzida, ela precisa ser enviada para determinado local. Quem é que vai enviar essa proteína ou aquele lipídio lá do retículo endoplasmático liso? O complexo golgiense. Então, ele vai receber a proteína que foi fabricada. Daqui a pouco eu tenho um desenho que explica melhor isso. Ele vai produzir, vai receber a proteína ou lipídio produzido, fabricado. Ele vai distribuir. Então, o centro de distribuição é quem? Complexo golgiense. Complexo golgiense. Complexo golgiense, então, tem como função o empacotamento e transporte de substâncias. Se você lembrar dessa função, eu estou feliz demais. Lembre dessa função. Empacotar e transportar as substâncias que foram produzidas no retículo endoplasmático liso, no retículo endoplasmático rugoso, é função do complexo de golgiense ou complexo golgiense. Tudo tranquilo, gente? Até aí, daqui a pouco a gente resolve exercício para fixar melhor. Vamos ao outro. Os lisossomos. Gente, de todos esses aqui, os lisossomos sempre vão estar aparecendo em exercício. Tem dois. Todos são importantes. Mas tem dois que sempre vão aparecer. São os ribossomos, que é a produção de proteína, e os lisossomos, ok? São os dois que vão sempre aparecer. Vamos lá. O que o lisossomo faz? Gente, vou transformar isso em uma imagenzinha que fica mais fácil. Olha só. O retículo endoplasmático rugoso tem como função produzir proteína. Ele é rugoso porque tem vários ribossomos grudados nele. E aí, ele produz determinada proteína que tem como função proteger toda a célula contra agentes invasores. Então, vamos pensar. Tem um agente invasor, essa partículazinha aqui. E aí, essa célula toda aqui percebe que essa partículazinha vai entrar, percebe que ela pode causar doença, e resolve deixar ela entrar na célula. Pessoal, mas se ela deixar ela entrar na célula, ela não vai causar doença? Não. Porque essa célula tem como função produzir o quê? Produzir a defesa do nosso corpo. É proteger o nosso corpo contra determinados tipos de doença. Então, o que é que vai acontecer? Essa partículazinha que pode causar doença, ela vai entrar na célula. A célula vai permitir. E o lisossomo, que é uma bolsa cheia de enzima digestiva, ou seja, cheia de proteína digestiva, que foi produzida aqui no reticulo endoplasmático liso, foi empacotado no complexo de Gouge, vai atacar essa partículazinha que pode até causar uma doença. E vai destruir toda essa partículazinha. Essa partícula, também é partícula alimentar. Esse processo de entrada dessa partícula na célula, a gente vai chamar de fagocitose. Fagocitose significa comer. Cito significa célula. Então, fagocitose é quando a célula está o quê? Comendo. Então, essa partícula vai entrar, o lisossomo vai até lá, vai encontrá-la, vai destruí-la, depois esse lisossomo vai jogar os restos por lá de fora da célula. Um processo chamado de clasmoocitose, ou defecação celular. É isso mesmo. A célula também defeca. Ok? Então, função do lisossomo? Digestão celular. De novo, a função do lisossomo é a digestão celular. Não esquece disso, filhinho de Deus. Digestão celular é a função do lisossomo. Todas as vezes que uma célula invasora, um micro-organismo invasor, pode causar alguma doença, entra no nosso corpo, as nossas células de defesa são ricas em lisossomos, vão atacar para poder destruir. É uma das formas. Existem outras formas do nosso corpo se proteger. Professor, não entendi não, professor. Dá mais um exemplo. Vamos lá, gente. Mais um exemplo aqui, para você ficar fera nessa quarentena. Vai ser o nerd da biologia nessa quarentena. Presta atenção. Toda célula, gente, ela tem uma morte celular programada. Professor, o que é isso? É um tempo que ela vai morrer. Toda célula do nosso corpo, ela vai morrer um dia. Tá bom? Essa morte programada, a gente chama de quê? Apoptose. Olha o nome bonito. Repete aí cinco vezes, meio errado. Apoptose, 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 apoptose. Cinco vezes, vai. Morte celular programada da célula. Apoptose. Como é que essa morte programada da célula vai acontecer? Cada célula tem seu momento de morrer. Então, por exemplo, existem as células sanguíneas que duram 120 dias. Todas as nossas células, nossas hemácias, os glóbulos vermelhos do nosso sangue, eles duram 120 dias. Ou seja, cada quatro meses as células do nosso sangue estão o quê? Se renovando. Então, 120 dias é o tempo programado para que aquela célula morra. Então, 120 dias é o tempo para que um glóbulo vermelho aconteça o quê com ele? Uma apoptose. Muito bem. Quem é que vai realizar essa apoptose? Os lisossomos. Outro exemplo. Vocês já perceberam que os girinos, são os filhotinhos lá do sapo, eles possuem cauda, mas eles não possuem patas. Mas à medida com que eles vão crescendo, a gente pode ver aqui nesse desenho, à medida com que eles vão crescendo, as patas vão surgindo, mas as caudas vão desaparecendo. Então, quem faz essa transformação, essa digestão, essa destruição da cauda e essa transformação em patas, são o quê? Os lisossomos. Ok? Outro também exemplo é a silicose. A silicose é uma doença, gente. A silicose, gente, é uma doença comum em pessoas que trabalham em minas ou cavando poços. Por quê? A areia é feita de silício. É um elemento químico. E os cristais de silício, muitas vezes, entram através da respiração no nosso pulmão. E causam o quê? Problemas respiratórios. Então, essas pessoas que trabalham em poços, essas pessoas que trabalham em minas, acabam ingerindo pela respiração. Esses cristais de silício, eles vão lá para o nosso pulmão, acabam furando as células do nosso pulmão, furando os lisossomos e as células acabam morrendo. Então, o pulmão de uma pessoa que tem silicose, ela é assim, parece um pulmão queimado, porque os cristais entraram nas células pulmonares, furaram os lisossomos e os lisossomos acabaram destruindo as células do nosso pulmão. A dos alvéolos pulmonares, onde existe a troca gasosa. Ok? Muito bem. Vamos para mais uma. A pessoa está perto de acabar rápido, tem a neve, tem a carna, você está de quarentena. A pessoa foi tempo aí em casa só descansando e assistindo Netflix. Então, vamos aqui. Gente, mais uma organela, organóide, mais um departamento da célula. Mitocôndria. A mitocôndria como função é produção de energia. Se você lembrar disso, o tio aqui já vai ficar feliz demais, 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 só porque você aprendeu isso. Certo? Então, a função da mitocôndria é o quê? Produção de energia. Todas as vezes que o nosso corpo precisa produzir energia, quem vai produzir? A mitocôndria. Quem produz energia no nosso corpo? Glicose. A glicose vai ser transformada em energia aonde? Dentro da mitocôndria. Amém, gente? Amém, né? Aleluia. Então, a mitocôndria tem como função produção de energia. Um bizu para as questões. Sempre vai perguntar isso. Ou a questão vai perguntar qual é a função da mitocôndria, você vai dizer que é produção de energia. Ou a questão vai dizer assim, determinada célula tem uma necessidade muito grande de produzir energia. Qual é a organela que vai estar sempre presente em grande quantidade? Aí você vai dizer que é quem? A mitocôndria. Então, por exemplo, no nosso corpo as células musculares precisam de muita energia. Então, precisa de muita mitocôndria. Determinadas partes do nosso corpo não precisam de uma grande quantidade de energia. Então, não precisa de muita mitocôndria. Ok? Mitocôndria, então, a função o quê? Produção de energia. A função da mitocôndria. Produção de energia. Professor, sempre vai aparecer o nome produção de energia? Não. Pode aparecer assim, realizar respiração celular. Professor, eu tenho que dizer que se aparecer esse nome eu posso marcar como certo? Claro, acabei de dizer, né? Então, a função das mitocôndrias é a produção de energia ou participar da respiração celular, que é o processo de produção de energia. Por último, gente, para a gente encerrar os cloroplastos. Gente, cloroplastos existem presentes em células vegetais, mitocôndria em célula animal, cloroplastos em células vegetais. São os cloroplastos que vão ser responsáveis pela fotossíntese. Não esqueça de fazer essa associação. Mitocôndria, expiração celular, produção de energia. Cloroplastos, fotossíntese. São os cloroplastos que guardam a clorofila. Por isso que eles são verdes, porque a clorofila é um pigmento esvergiado. Cloroplastos, fotossíntese, vegetais, mitocôndria, produção de energia, expiração celular, células animais. Vamos ver o exercício? Gente, no término dessa aula, você vai responder lá no seu livro de biologia. A página 78 e a página 79. Vou responder aqui alguns exercícios com vocês, ok? Mas o restante fica para vocês responderem em casa. Página 78 e página 79 é a sua tarefa de casa, ok? Então, vamos aqui. Primeira questão, para ver se a gente fixou o conteúdo. Lembrando que, gente, isso que eu vou falar é muito importante. essa aula é para você entender, tá bom? O que vai fazer você aprender são os exercícios. A aula que eu estou dando é para fazer você entender o conteúdo. Você só vai aprender a partir do momento que você resolver o exercício. Então, primeira questão. Todos os seres vivos, sem exceção, possuem ribossomos em suas células. Por que essas organizações são tão importantes para a vida? Vamos lá? Qual é a função do ribossomo? Isso. Produção de proteína. Por que é importante, então? Porque toda característica que existe no DNA da gente só vai passar a exercer sua função a partir do momento que produz o quê? Proteína. E quem é que vai fabricar proteína? Os ribossomos. Então, coloque aí. Primeira questão. São importantes para a vida porque possuem as proteínas organizadas ou ditas, né? estabelecidas pelo DNA. Muito bem? Vamos aqui para a quarta questão muito importante. Você vai associar função a mitocondria. Não, perdão. Você vai associar a função a organela. Então, vamos lá, gente. Aqui, ó. Bem facinho, 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 facinho para você mostrar aí dizendo que sabe de tudo de biologia. Por exemplo, retículo endoplasmático granuloso ou rugoso produzir proteína porque é rugoso porque tem ribossomo. Então, você vem com a letrinha C e coloca bem aqui assim, ó. Ok? Produção de certa proteína letra C você coloca aqui em retículo endoplasmático rugoso. A outra, mitocôndria. Mitocôndria. Mitocôndria é produção de energia. mas também tem outro nome respiração celular respiração aeróbica que precisa de oxigênio. Letrinha D você vem e coloca aqui letra D D de Deus te abençoe. Complexo golgiense é quem vai armazenar empacotar e distribuir as substâncias. Gente, quando libera a substância secreta a substância. Então, letrinha A você vai colocar bem aqui assim, ó. retículo endoplasmático não granuloso ou seja, liso vai produzir lipídio, proteína. Então, tá aqui, ó. Lipídio, gordura, perdão, proteína é ribossoma, é o granuloso. Então, você pega a letrinha E e coloca bem aqui, ó. E por último, lisossoma é a digestão celular, digestão de substância orgânica. Você vem e coloca a letrinha B nessa região. Professor, mas isso não responde a questão não, essa é a sua outra parte. Número 1, tá apontando pra que desenho? O 2, tá apontando pra que desenho? O 3 de cara é a mitocôndria, é só você olhar lá no desenho. Tá bom? Dá aula que eu acabei de apresentar ou do próprio livro. 3 é a mitocôndria. Então, o 3 vai estar relacionado com a mitocôndria e a mitocôndria a gente disse que era a letrinha o quê? D. Então, o 3 tem que estar relacionado com o D. Mas isso não ajuda não. Ajuda não. Você vai ter que procurar qual é a resposta dessa questão. Ok? Então, por exemplo, o número 5 ele é granuloso, tá vendo? O 2 já não é tão granuloso. O 1 é parecido com o complexo de Golgi. Ok? O 4 já é um lisoçom. Então, você vai associar o número à letrinha e aí você vai marcar a opção. Então, repetindo, gente, página 78 e 79 você vai responder em casa e na próxima aula a gente fecha toda a correção dos exercícios. Não esqueça de visitar o Google Classroom na sua sala e interagir lá. A gente vai tirando as dúvidas. Ok? Grande abraço! o Google Classroom o Google Classroom A CIDADE NO BRASIL